Já tentei fazer esse vídeo aqui umas 5 ou 6 vezes, porque é um adversário que está engasgado. A gente fica um pouco tenso, até mais do que pegar o Flamengo. O próximo jogo do Flamengo, depois desse primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, é contra o Flamengo no Campeonato Carioca e, pela experiência que a gente tem, o histórico, quanto o Flamengo, a gente fica até mais tranquilo quando encara o nosso maior rival. Porque as chances de dar bom, e nós saímos vitoriosos, cresce. E até em final, a gente tem uma vantagem boa em cima do Flamengo na final. Eu acho que o medo fica mais do lado de lado que do lado de cá. Nós somos os pais, eles são os filhos, eles devem respeito a gente. Mas a LDU é complicada pelo histórico. Por exemplo, o Flamengo nunca ganhou no Equador, nunca ganhou em Quito, nunca ganhou da LDU. Estou falando da LDU, porque a gente até venceu um jogo lá no Casablanca contra o Cuenca. Foi em 2018. 2x0 Fluminense. Então, mesmo com essa altitude aí de 2.850 metros, o Flamengo tem uma vitória lá no estádio Casablanca. Mas não foi contra a LDU. E outra coisa que me incomoda muito foi perder o título da Taça Libertadores em 2008, em plano Maracanã, nos pênaltis, para essa equipe. Para essa equipe, não, para esse clube. A LDU. E perder a Copa Sul-Americana em 2009, no ano seguinte. Então, nós fomos vice desses caras duas vezes. E isso incomoda. Incomoda também jogar na altitude, a preocupação de eles fazerem um placar elástico e segurarem esse resultado no jogo da volta, no Maracanã, uma nova disputa. Isso tudo envolve e te deixa tenso para isso. Então, esse primeiro jogo, para mim, é primordial. Como aconteceu lá em 2008, como aconteceu em 2009, nós perdemos o jogo, nós perdemos os títulos internacionais. Pô, é uma Libertadores e uma Copa Sul-Americana. Nós perdemos no jogo de ida. É no jogo de ida que nós perdemos. Por exemplo, em 2008, nós tomamos de 4 a 2. No jogo da Sul-Americana, no ano seguinte, em 2009, nós perdemos de 5 a 1. Aí é difícil, cara. Você toma uma pancada na altitude, lá em Quito, para você reverter no Maracanã, aí é outros 500. É bem complicado. E esse time da LDU, que está em reconstrução, e eu acho até esse time do Fluminense, de sobra em cima desse time da LDU, que está em reconstrução, trazendo jogadores há pouco tempo. Tem jogador que chegou há poucos dias na LDU, tem um técnico que não vai poder comandar a equipe na beirada do campo, que também é novo, que é um espanhol. Um time que está recebendo críticas, o campeonato equatoriano ainda não começou, eles só estão fazendo amistosos. Tudo bem que eles estão há 15 jogos sem perder, mas eles são amistosos. O campeonato equatoriano ainda não começou. Mas esse time da LDU está recebendo críticas porque é um time muito defensivo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esse jogo de ida é importantíssimo para o título no Maracanã, porque eu tenho uma plena, plena certeza de que no Maracanã a gente se resolve. Como foi em 2008, como foi em 2009. No Maracanã a gente enfrentou os caras e ganhamos. Até com a certa tranquilidade. O problema foi reverter o prejuízo no jogo de ida. O problema todo é reverter o prejuízo lá na altitude, 4x1, 5x1, goleadas, que compromete o time no jogo da volta. Porque a diferença, esse time atual do Fluminense é campeão da Libertadores. Nós estamos enfrentando o campeão da Copa Sul-Americana. Eles foram campeões em cima do Fortaleza. Nós fomos campeões em cima do Boca Juniors. O time do Fluminense é praticamente o mesmo. Está entrosado, conhece a tática. É o mesmo time que um grande jogador. Já a LDO não está em reconstrução. Comparando com o time que foi vice em 2008 e foi vice em 2009, mesmo com o time de 2008, com Thiago Silva, Luiz Alberto, Gabriel, Júnior César, Igor, Conca, Dodô, Thiago Neves, Washington, coração valente. Mesmo com esse time, que é bom, um bom time, foi vice-campeão da Taça Libertadores. Esse time atual foi campeão da Libertadores ano passado. Está acima. Mesmo o outro time tendo grandes jogadores. E aquele LDU era muito mais forte. O LDU de 2008 e a LDU de 2009 eram muito mais fortes do que o nosso time naquela época. Mas agora nós somos favoritos. Mas a gente fica tenso. Eu falei, porra, qual a camisa que eu vou botar para fazer o pré-jogo? Eu falei, vou botar a camisa de 2008. Aqui, Unimed, a camisa que eu comprei em 2008, naquela temporada que o Fluminense foi vice-campeão da Taça Libertadores. Eu vou botar essa camisa, porque se é para exorcizar esse fantasma, vamos exorcizar com as mesmas, com o mesmo figurino daquela época. É assim que a gente combate o azar. Usando o mesmo antídoto, usando a mesma arma. E eu meti a camisa de 2008 e vamos ganhar lá. Vamos ganhar em Quito, na altitude de 2008. Aliás, vai estar lotado. 41 mil ingressos vendidos lá no Casablanca. O estádio vai estar lotado. E o Maracanã, no dia 29, na outra quinta-feira, também vai estar lotado. Faltam poucos ingressos ali no setor norte. Dá uma olhada lá e vê se não acabou. Porque, amigo, o Maracanã vai ficar bonito no jogo da volta. E chega, né, irmão? Não dá para perder três títulos contra a mesma equipe. Em casa, no Maracanã. Chegou. Vai ter um museu novo lá sendo inaugurado no dia 27. Dois dias antes da grande final. E vamos botar um troféu novo lá. O primeiro do ano de 2024. Espero que venham mais. É a primeira decisão. Vai dar uma moral tremenda para esse time aí. Que já tem moral para caramba com o torcedor. E estamos juntos. Vamos para a escalação aí da LDU. Como eu falei para vocês, em termos de estatística, né? A arbitragem é do Andrés Rojas, que é um colombiano. Ele que vai apitar a partida. O jogo é às 21h30. A transmissão pela ESPN e pelo Star Plus. Não vai ter canal aberto, tá? Como eu falei com vocês, são oito vezes que o Fluminense encarou a LDU. Com três vitórias da LDU. Um empate e quatro vitórias. Na estatística, o Fluminense está na frente. O problema é que o Fluminense nunca ganhou da LDU lá. No caso, a Blanca. A única vitória do Fluminense nesse estádio foi contra o Cuenca em 2018. O Fluminense 2x0. Então, vamos lá. Vamos para a escalação. Como eu falei também, o técnico deles não vai poder comandar a equipe. Quem vai comandar a equipe é o ex-goleiro da equipe, que já aposentou. Aí deu para 15 jogos sem perder. E a escalação deles é a seguinte. Domingues é o goleiro. Lateral direito, o Quinteiro. A dupla de zaga formado por Adé e Mina. Na lateral esquerda, o Quinhones. Sempre tem um Quinhones, né? Um time equatoriano. Meio de campo com o Piovi, Valverde e Vila Mil. Eita, estupiniã. Rúlio e o atacante Hurtado. Este é o time da LDU para encarar o Fluminense. A única dúvida do Fluminense para este jogo é com relação ao Quino. Joga ou não. Viajou, mas joga ou não joga. Caso o Quino não possa jogar, eu aposto as minhas fichas que o Fernando Diniz vai colocar o Renato Augusto ao lado do Ganso. Pela sua não utilização no jogo contra o Madureira, ele foi poupado. A ideia é formar um meio de campo no 4-4-2. Com o Fábio no gol, na lateral direita o Guga. Felipe Melo e Thiago Santos fazendo a dupla de zaga. Na lateral esquerda o Marcelo. O Guga lá na direita porque o Samuel não viajou para a Quito. Meio de campo com o Ganso, André e Martinelli. Trio de ataque, Keno, Arias e Kano. Caso o Keno não jogue, entra o Renato Augusto. Está vendo como é o mesmo time do ano passado? Está vendo como o Fluminense sabe o que vai fazer dentro de campo? Sua forma de jogar, suas características? Também isso tem um contraponto. Por exemplo, o Fluminense não sabe o que a LDU pode apresentar. É um time se montando. Então é até difícil o Fernando Diniz montar um esquema baseado no adversário atual. A LDU de hoje. O que não sabe? É um time completamente diferente do ano passado, quando foi campeão da Copa Sul-Americana em cima do Fortaleza. É outro time, é outro treinador, é um espanhol. É o seu José Alcacé. É uma outra característica difícil até para o Fernando Diniz fazer. Porra, como é que eu vou? E jogam assim, jogam assado. O que a gente vê na imprensa é que eles jogam defensivamente. Mas o Fluminense e a LDU sabe como é que o Fluminense vai jogar. Sabe, conhece os jogadores. Tem o Marcelo na lateral esquerda, tem o Felipe Mello ali na zaga. Tem o Ganso que é organizador do time. Tem o André que sai mais, que é um volante que é mais fixo, mas se liberta mais também, joga à frente. E o Martinelli é o que se aproxima mais da área. Tem dois pontas abertos, o Keno e o Ares. E tem o Keno que é goleador. Então, o treinador, não há novidade no Fluminense, não há nada que possa surpreender o time da LDU. É um praticamente joga da mesma forma que jogou no ano passado. Isso pode ser um pouquinho complicado. Mas, num certo ponto, também fácil para o Fluminense. Fazer o que o Fluminense sabe fazer, fica mais fluido, mais tranquilo para conseguir a vitória. Então, a minha preocupação é o jogo de ida, esse jogo de ida lá em Quito, no Equador, no Casabranca, com 2.850 metros de altitude, como o Fluminense vai lidar com esse problema. De resto, no Maracanã, o Fluminense resolve com a festa da torcida e levantar o Canelo. É isso aí. Vamos lá. Vamos conquistar, vamos quebrar esse tabu aí em cima da LDU, vencer eles jogando em casa, fazendo um bom resultado no jogo de ida, para no jogo da volta conquistar o primeiro troféu do ano de 2024. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Tamo juntos. Flui!